Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Scrap Mechanic e na minha jabiraca aqui, mano, eu tô com a leve impressão de que esse troço aqui tá pegando, eu tô na sequência do episódio passado, tá? Eu não joguei fora aqui não, eu só queria chegar até a pista aqui, mas eu tô achando que isso aqui tá meio... eu acho que a roda aqui tá batendo no negócio aqui. Cadê? Será que é isso que tá fazendo ali? Deixa eu ver, deixa eu acelerar. Essa roda é horrível, né? Meu Deus do céu. Ok, eu tava reparando aqui, parece que não... eita, mano. Não, peraí, eu vou ter que descer desse caminhão aqui, peraí, tem uma coisa errada aqui. Vou colocar ele aqui no guincho aqui. O que tá acontecendo aqui? Será que tá pegando aqui? Vamos remover... Ih, caramba, tá cheio meu inventário. Droga, o que que eu posso deixar aqui? Deixa eu comer esse rabanete aqui. O que que eu posso largar por aqui? Vamos largar essa carne aqui por enquanto. Então, acho que carne eu consigo pegar várias depois. Isso aqui é uma lâmpada? Putz, eu podia pôr essa lâmpada no carro, né? Será que vai energia? É, aqui é a frente? Não. A frente é aqui. Esse carro tá uma beleza. Farolzinho. Aí. Aí. Tique. Tá, vamos lá. Tira isso. Tira isso. Coloca mais um desse. Nossa, é horrível, né? Os... A parte do inventário aqui. Deixa eu tirar essas coisas daqui, que eu não uso. E pôr pra baixo o que eu uso, que no caso seria os rolamentos. A roda já tá lá embaixo. Sobe esse fertilizante, sobe... Acho que por enquanto é só isso, né? E as caixas de papelão. Será que se eu fizesse de papelão seria mais leve? Será que... Acho que talvez o papelão seja um material melhor, né? Mas ele não tem durabilidade, né? Vamos ver se eu consigo ajeitar isso aqui. Tira isso. Tira isso. Coloca isso. Tem que ir melhorando, né? Aí. Tira isso. Tira isso. Põe isso. Rolamento. Ixi, coloquei o rolamento errado. Rolamento. E a roda. Porque assim eu vou ganhar mais estabilidade, mais controle, mais tudo. Tira isso. Tira isso. Coloca aí. Isso. Muito bom, Marcelo. Onde você colocou essa roda? Vamos preparar a minha roda. Cadê a minha roda, mano? Nossa, foi parar no inventário. Encaixa aqui. Só falta essa. Aqui. Droga. Aqui. E aqui. Baixo macaco. Vamos reestruturar aqui as ligações. A frente já tá certa. Só preciso ligar o motor. Tração traseira. Só posso fazer tração traseira com esse aqui, né? É. Gira pro outro lado. Acho que é isso. Tira aqui. Pega isso aqui de volta. E vamos agora ver se melhorou essa... Ah, mano. Não acredito que eu fiz isso. Aqui. Aqui. Pegando já o esquema já aqui na velocidade. Isso. Sua besta. Aí. O que que falta? Acho que não falta nada Oh, meu filho O que que você fez? Falta aqui Arranquei o assento O que aconteceu que eu não consegui usar o negócio direto? Liga isso aqui Liga isso aqui Liga isso aqui Liga isso aqui Aqui Tá os dois pro mesmo lado? Tá Upgrade? Ah, eu posso melhorar a peça? Tira de cima Peraí Desvira Eu não tô conseguindo mais pilotar O que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu Não, mano Será que eu apertei algum F aqui que não podia ter apertado? Ah, você tá de sacanagem comigo Aí, mano Tá invertido meus controle Vamo aí Vamo ver se agora vai É É, melhorou um pouco Ok, vamo dar um rolezinho aqui Ir atrás de uns itens E eu tô voltando E eu tô voltando Daqui foi de onde eu saí Perdi a noção da direção Vamo lá Vamo lá Vamo acelerar pra cá Eu lembro que quando eu fui no outro mapa Eu encontrei Uma oficina gigante E eu acho que ela sempre fica perto do ponto de respaldo e saída Eu não sei se o mapa é aleatório ou se sempre é o mesmo Tá me parecendo que o mapa é aleatório Mas não sei Vamo lá Vamo por aqui Seguir a estrada, né Que é melhor Nossa, esse pneu é Meu Sem condições É, eu não gasto comida nem água, né Enquanto eu tô no No veículo Será que é uma boa ideia eu Aumentar a potência desse motor? Ixi, virou um dragster Vai sair empinando agora Não, não foi boa ideia, não Diminui um E assim é É mesmo assim Desvira Desvira Não quero usar o guincho Aí, pô É Faltou eu diminuir O motor Rapaz, o negócio é Bora Acelera Tem uma placa aqui, hein Nós fazemos todo o trabalho Enquanto você Coleta o lucro Quem faz todo o trabalho Esse fazendeiro aí Me dá tudo Quero tudo Vamo lá Continuar essa exploração maluca Aquilo ali é mel Isso aqui é mel Ah, garoto Achei você Vagabundo Vem cá Tô precisando de uma arma melhor urgente, hein Mano Pra recuperar a vida Você consome calorias, né Olha lá E aí Enquanto você Corre Eu acho que Consome calorias e Calorias e E água Não quebra E aqui ele tá em alta, hein Se eu não me engano Dá pra usar Cera de abelha Pra fazer Plástico Quem assiste Dr. Stone aí Vai entender a referência Dá pra usar Como resina, né É uma resina, né Eu acho Olha o bicho lá Batendo na vaca Oh Olha só, mano Eita pomba Nossa, como é ruim Batendo nesse bicho É, e se eu ficar girando Em volta dele Mesmo assim Ele me acertou Filha da mãe Refinar Aquele mel tá muito alto Pra mim Aí, beleza Tem pedra ali Aquele mel ali em cima Acho que eu não tenho como pegar Agora, não Galera Bora Vamos seguir a estrada Se tiver no caminho Eu vou pegando Caramba, eu tô com sede Peraí O que que eu tenho pra comer Aí, mano Come esse rabanete aí Isso é um rabanete ou uma beterraba Bora Ah, mano Tô te falar, viu É, não vai usar porcaria de macaco aqui não Seguir a estrada Será que dá pra passar por aqui Por dentro Meu Deus, esse carro é muito ruim Ah, olha lá Chave de fenda lá Chave de fenda não Chave de boca lá Deixa eu chegar logo lá Que eu quero Explorar aquilo lá Porque quando eu joguei no No outro save Eu não mexi com aquilo Tem uma rampa ali Aí, cheguei Vou falar pra vocês Era melhor ter vindo Andando, viu Porque esse carrinho meu aqui Hum Vamos dar uma olhada aqui O que nós temos aqui Temos um apartamento Isso aqui eu tinha entrado já Tem um lugar pra respawnar ali O que mais que tem aqui Opa Filha da mãe Bicho maldito Esse bicho, mano Ainda vou pegar um esquema Pra matar ele fácil Fazer um upgrade Nessa minha marreta aí Obrigado Ah, a bateria Mais Aí Deixa eu Salvar aqui Devia dar pra dormir E passar algumas horas, né Tipo, passar umas Quatro horas Porque Jogar a noite Nesse jogo É horrível Aqui não tem nada Vamos dar uma olhada Lá dentro da oficina Nice, nice, nice E Sai de frente pro mar Olha aí Olha a folga desse malandro Ih, caramba Tá lá, vagabundo Ok Vamos lá Conforme você vai correndo Você vai gastando água Você vai desidratando Ahá Deixa de energia Onde eu coloco minha bateria? Aqui É zero Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caramba Só faz os mesmos itens Aqui, mano Oh, droga O que mais tem aqui? Achei que ia ter uns itens melhores Ó A blueprint A blueprint do Hey, bot Aqui não tem nada Aqui não tem nada Ah Ixi, preciso de Ih, mano Nossa Precisa de 90 Ferro desse aqui Mais 5 Disso aqui E pra fazer os outros Eu preciso dessa Desse material aqui Que eu não tenho ainda Que provavelmente Eu devo fazer Craft box Vai te ajudar A craftar tudo Novos blocos Esse aqui, ó Putz Eu preciso Nossa Eu preciso de Nossa, preciso farmar, mano Preciso farmar urgente Preciso farmar urgente Bom Vou dar uma farmada E eu já volto aqui Calma aí Bom Então, galera Várias horas se passaram Muita coisa aconteceu Nesse meio tempo aqui Em desenvolvimento do jogo Não aconteceu nada Que eu não ia fazer nada Sem mostrar pra vocês aqui Conforme vai desenvolver Que eu sei que muita gente Não tem o jogo E quer ver as coisas acontecendo Tem a galera que tem o jogo E tá acompanhando E tal Mas joga Mas tem o pessoal Que realmente não tem o jogo E não tem previsão de ter E quer ver as coisas acontecendo Tá Então Essa série aqui É pra essa galera Principalmente Mostrar como é que são As coisas no jogo O que eu fiz Durante esse tempo todo Eu farmei Durante mais ou menos Aí Creio eu Que umas 5 6 horas Mais ou menos Essa aqui é É a Judite A apelidela de Judite Minha jabiraca Mano Mano Esse vídeo merece o like Porque Falar pra vocês Eu Farmar Com esse bagulho Aqui Foi uma loucura Inacreditável É que agora ele tá lentão Porque eu enchi ele de tranqueira Mas mesmo assim Farmar com esse carro Foi Falar pra vocês Foi coisa de maluco E aqui Isso aqui Tudo eu peguei No meio do caminho Olha aí Que beleza Mel Ferro Madeira Tem até uma suspensão Que veio de brinde Cabeça de robô Lâmpada Semente Terra Fertilizante A quantidade Como é que é o nome Desse negócio aqui Meu componente Placa eletrônica Brasa Rolamentos Que eu encontrei Mais uma roda Baterias Elementos químicos Roupa Carne Batata Milho O que que tem aqui dentro Como é que é o nome disso aqui Concha 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 E um micro-ondas Bom Beleza Vamos lá Eu preciso pra fazer os upgrades Deixa eu Acabei de vir de lá Vamos fazer aqui os upgrades Pra gente ver já Como é que funciona Essa parte Pra mostrar pra vocês Como é que funciona Essa parte Eu vou precisar fazer Esse craft Bot Eu preciso de 90 90 metal 10 placa E 10 Componente Depois eu acho que Eu vou precisar Desse aqui O bot De refinaria E se der A gente já faz O da roupa Também Nesse episódio Aqui ainda Então fora isso Eu tenho que fabricar Esse metal Aqui depois Tá Eu tenho tudo isso Aqui Tá tranquilo Vamos lá Vamos pegar as coisas E botar pra funcionar Esse troço aqui Tá Durante esse processo De exploração Que eu desenvolvi A técnica Da escalada Então foi entre Esse episódio E o primeiro Enquanto eu farmava Que eu fiz Aquele esqueminha Vamos lá Pegar as coisas Aqui Rapaz Tem bastante Pegar toda essa Parte de cima Aqui Nem eu sei Quantos tem Eu não contei Falar a verdade Eu não contei Vou pegar aqui Os componentes Tem bastante Acho que Esse aqui deu Pra começar Já tá bom E eu preciso de Bastante aço Vamos lá Eu não faço Nenhuma ideia De quanto de aço Eu peguei Também Mas não foi pouco Não Vou dar pra marreta Aqui Tirar assim Que é mais fácil Ó Ficou um pouco Aqui Ih, tá travado Aqui dentro Ih, acho que eu perdi Esse aqui Ih, filha da mãe Pega esse aço Pega esse aço Pega aqui Eu vou levar Mais Já Com certeza Eu vou precisar Aí Madeira Vou deixar Até a dica Pra vocês Aqui Madeira Não se importem Muito em Farmar Não madeira Tá Já já Se der Eu mostro Pra vocês Ainda Mas tem As cabines De No meio Da Da tela No meio Do mapa Tem as cabines Você pode Desmontar E pegar As madeiras Então Não aconselho Ficar muito Tempo Bom, vamos lá 464 Vamos lá Craftar Esse aqui Primeiro Acho que Cai dali Ok Vamos captar Agora Ainda não Dá pra fazer Esse Beleza Vamos lá Vamos dar Uma olhada Não Acho que Não vai Energia Pra mexer Com esse Troço Aí Aí Isso Que eu Precisava Eu preciso Desse bloco Aqui Né É Esse bloco Que eu Preciso Fazer A Refinaria Automática Pra não Ficar me Matando Refinando Não Mostra O nome Mas é Um bloco De metal Né Deixa eu Ver Aqui É Esse Aqui É Esse Aqui Não Posso Grafitar Mais Ah Tem que Fazer Upgrade Também Não Posso Gastar Assim De uma Vez Né Vou Devagar Aí Deixa eu ver Trabalhando Ah O item Sai por aqui Ó Tem uma Saídinha verde Aqui ó Fazer mais Dez Você gasta Dez Pra fazer Dez É isso Não Gasta quinze Pra fazer Dez Tá marcado Aqui quinze Eu que sou cego Liberar mais Um nível Aí Acho que Assim Tá bom Aí Acho que Deu Né Vamos Ver Refinaria Craft Cadê Manda 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 Essa maçã Cair Em cima Duto Deixa eu levar Aqui pra fora Fazer um teste Aqui Não vai Energia Também Nisso Aqui Vamos Pegar Uma Madeira Pra gente Ver Não Posso Pegar Essa Madeira De Cimento Pega Vamos Ver Cadê Ah Tem uma saída Aqui Automatizada Uma saídinha Verde Tá lá Pronto Agora não precisa Ficar me matando Acho que Terminou Todos os blocos Tô com sede Aqui Dentro da base Aqui Não é interessante Ficar comendo Não Enquanto você Tá dentro Da base Aqui Simplesmente Deixa morrer Mesmo E você Já sai Ali na cama É besteira Ficar Gastando comida Aqui dentro Da base O que é que eu ia fazer Também Ia fazer Esse aqui Preciso Desse bloco Aqui O que eu preciso Pra fazer Esse bloco É esse aqui Preciso De brasa E desse bloco Aqui Preciso De brasa E água Pra fazer Uma brasa São quantos Daquele Brasa Eu tenho O que eu não tenho É água São 50 Preciso De 5 Brasa Mais 3 Componentes É que eu quero fazer Já isso aí Não Peraí Na verdade Deixa eu ver As outras coisas Que tem lá Eu acho que eu não tô Com tanta pressa Pra fazer roupa Não Vamos ver Além dos blocos Aqui Tem Esse eu já tenho Esse aqui É pra pintar Esse aqui É a soldadora Os blocos Todos Nossa Rolamento Botão Sensor Suspensão Suspensão Off road O pistão Motor a gás Motor elétrico Assento 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 Ih Uma privada O foguete Controle Nossa Tem muita coisa Peraí Vamos por partes Ferramenta Beleza O que eu preciso Pra fazer Essa ferramenta Seria 20 blocos Desse daqui Tem um x No meio Que bloco Que é esse Ah é o mesmo Que eu preciso Pra fazer esse Ih caramba Demora Pra fazer Esse negócio Aqui Eu preciso Disse aqui Das rodas Boa Mel Madeira Qual das duas É melhor Essa é mais Pesada E queima Essa é mais Leve E não queima Essa aqui é melhor Né Essa aqui é melhor Com certeza Que bloco É esse Aqui De 20 Pra fazer 10 É Preciso Trazer Madeira Pra fazer Esse bloco Tá Beleza Aí Beleza Morri Aqui do lado Deixa eu pegar De volta Aqui as Coisas Essa Suspensão Não era Pra estar Aqui no Meio Não Preciso De mais Disso Aqui Isso aqui Usa Pra fazer Upgrade Né Esse negócio Aqui é É bom Ter Isso aqui Viu É O que Faltou Além Da madeira Acho Que só Né Preciso Daquele Bata Faltou A brasa Fazendo Besteira Já Sobe Aqui Preciso De cinco Brasa Quatro Brasa Na verdade Pegar Aqui O que Deve Pegar Brasa É facinho Tem um Negócio Que pega Fogo Aqui Atrás Ali Atrás Ali Tem uma Floresta Pegando Fogo Então Brasa É Facinho De pegar Aqui Onde Eu Tô Vamos lá O que Eu preciso Aqui Preciso Dessa Caixa Aqui Tô Querendo Fazer Outro Upgrade Nesse Aqui Mas Tô Com medo De Precisar Depois Das Partes E Não adianta Eu querer Ficar Acelerando Isso Aqui É Só Para Ir Automatizando Deixa eu Ver O que Mais Tem Enquanto Vai Fazendo Aqui São Os Blocos As Partes Pneu Isso Aqui É Para Iluminar O que Mais Tem Aqui Canos Variados Dá Para Construir Uma Infinidade De Coisa Uma Viga Viga Lateral Mano Que Da Hora Que Joguinho Da Hora Olha Só Mano Mano Você É Louco Olha Isso Bota De Manequim Interativo Aqui São As Peças De Fazer Automação Vai Cola O que Vai Para Fazer A Cola Pera Aí Faz Mais Bloco Desse Aqui Aí O que Vai Fazer A Cola Cola Vai Três Eu Tenho Isso Aí Eu Tenho Isso Aí Eu Peguei Dentro Da Água É A Ostra Eu Guardei Ali No Armário Cadê Aqui Tem Bastante Vixe 39 Ou 29 29 Acho Que Esses Material Bruto Não Vale A Pena Ficar Guardando Né Cadê a Cola 5 Segundos Cada Cola Lave O que Mais Que Tem Aqui Vamos Ver Materiais A Buzina Farol Cama De Respaw Frigorife É Frigorife Freezer Baú Baú Grande Vai Cola Vacuum Pump Vacuum Pump Muitos Usos Conectado A Um Gatilho Peraí Deixa eu Fazer Mais Aqui Aí Pronto Foi o Máximo Cadê Vacuum Pump Conectado Pode Puxar Água Em Conteira De Água Pegar Plantas No Baú Pode Atirar Itens De Um Baú Pode Colocar E Tirar Itens De Um Baú Isso Aqui É Para Automação Mano Isso É Para Automação Ah E Tem Tubulação De Vácuo Vai Vidro Eu Tenho Esse Bloco Eu Tenho Esse Bloco Eu Achei Vários Que É Isso Aqui Isso Aqui Para Colocar Gás Deixa eu Continuar Fazendo Mais Blocos Aqui Esse Aqui Né Mais Enquanto Eu Vou Lendo Aqui Nossa Tem Muita Coisa Que Isso Janelas Caramba Não Acaba Mais Vai Por Baterias Para Por Água Water Cannon Conectar No Container De Água Para Para Regar As Plantas Automáticos Putz Mano Não Peraí Calma Aí Mano Eu Joguei O Jogo Durante Seis Horas Praticamente Mas Só Estava Coletando Itens Tá Eu Estou Realmente Coloque Num Ah Isso Aqui É Para Cortar Árvore Colocar Num Rolamento Com Certeza Eu Vou Fazer Isso Não Não É Para Craftar Não Acabou Minha Madeira Beleza Putz Eu Preciso Fazer Isso Eu Preciso Fazer Isso Eu Preciso Muito Fazer Isso Para Quebrar As Pedra Mano Pedra Eu Vou Usar Para Fazer Minha Base Com Certeza O que Que Eu Preciso Eu Tenho Já O Bloco De Ferro Preciso Desse Bloco Aqui Que Seria Este Aqui Preciso De Água Tá Como É Que Eu Faço O Vasinho D' Água Direto Aqui Preciso De Tive Uma Ideia Tive Uma Ideia Eu Tô Na Beirola Da Água Aqui Vamos Automatizar Aqui Automatizar Não Na Verdade Tô Na Beirola Da Água Aí Beleza Vou Buscar Meus Balde D' Água Isso Vai Dar Bom Isso Vai Dar Bom Se Prepara Vou Fazer Aqui Uns Eu Tenho Um Recipiente De Água Desse Que Eu Peguei Cadê Aqui Tem Oito Água Cadê Meus Ih Caramba Eu Perco Os Balde Eu Perdi Os Balde Caramba Eu Tinha Deixado Os Balde Aqui No Chão Aqui Mas Eles Somem Quando Fica Como Item Não Sabia Olha A Anubada Anubada Ah Que Vidro Aqui Falei Que Eu Tinha Vidro É Pegar O Mel Aqui Eu Tenho Que Fazer As Rodas Grandes Só que A roda Grande Eu Acho Que É Para Caminhão Tá bom Peguei A Brasa Eu Tenho Oito Recipiente De Água Dá Para Fazer Mais Um Recipiente De Água Ali E Produzir Eu Acho Deixa Eu Ver Não Precisa Ligar Na Energia Isso Aqui É Um Erro Do Jogo Não Precisa Abastecer Esses Troços Aqui Com Energia O Que 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 Eu I Fazer Primeiro Preciso Fazer O Peneu Vai Oito Preciso Quatro Pelo Menos Dois Três Peraí É Eu Precisava Desse bloco Aqui Né É Este bloco Que eu Preciso Para Fazer A Broca Não É O Outro Bloco É Esse Aqui Faz Dez Tem Fazer Mais Bloco De Metal Aí Beleza É Não Tem Jeito Isso Aqui Tem Que Usar Mesmo Então Faltou Uma Roda Tem Que Lá Pegar Mais Mel Mas Acho Que Ele Vai Acabar Ficando Com Fome Mano Agora Escalou O jogo Puts Eu Fiquei Um Tempão Coletando Material Com Aquele Carrinho Velho Ali Mas Também Foi Para Vocês Foi Para Vocês E Se Eu Simplesmente Aparecesse Aqui Com as Coisas Tudo Pronto Aí Não Ia Ter Graça Né Depois A gente Começa A Trabalhar Com As Coisas Mais Avançadas Primeiro Eu Tenho Que Me Interar Com O Jogo Só Não Fica Com Fome Agora Espera Mais Um Pouquinho Para Tomar Dano Deixa Eu Só Encostar Lá Aí Obrigado Coletar Coletar Uma Duas Três Mais Uma Ah Faltou O Bloco Está Fazendo Peraí Por que Não Deu Para Fazer Não Esse Bloco Ae Mais Blocos De Metal Tenho Quatro Rodas Até Que Enfim Uma Roda Decente Para O Meu Carro Tá Vamos Lá Eu Tenho Que Fazer Isso Aqui Isso Aqui Tenho 20 Desse Aqui Já E Vou Fabricar Mais Ah Tá Beleza Já Vai Dar Já Aqui E De Que Mais Que Eu Preciso Fabricar Nossa Mano Agora Eu Tô Até Meio Perdido Eu Preciso De Isso Aqui Para Fazer Água Aqui Se Eu Fizer A Bomba Se Eu Fizer Uma Bomba Da Água Aqui Vai Energia Capitar Uma Bomba D'água Ai Faltou Mel De novo Para Fazer Um Container De Água Aí Beleza Voltei Aqui Peguei Meu Corpo Vou Só Recuperar Meus Itens Aqui De Volta Pronto Acho Que A Bomba Deve Estar Quase Bomba Pronta Preciso De Um Desse Aqui Eu Fiz A Broca Eu Fiz A Broca Animal Não Fiz A Broca Eu Gastei O Material Fazendo A Bomba É De Dez Desse bloco Aqui Não Dá Para Ver O Nome Dos Blocos É Problemaço Está Sendo Um Problemaço Para mim Deixa Ver Quanto Falta O Robozinho Fica Falando Enquanto Fabrica Mano Ele Fica Falando Falta Que Falta Mano Nossa Eu Gastei Quase Todos Os Itens Já Eu Achei Que Tava Cheio De Itens Não Tem Nada Mais Ae Coletar Porque Falta Só A Broca Né Eu Quero Dar Essa Broca Nesse Episódio Ainda Coletar Ah Está De Brincadeira Que Faltou Pronto O que Tu Vai Fazendo Esse Bloco Aí Deixa Eu Testar Isso Aqui Agora Este Com Este Será que Usa Energia Isso Aqui Vamos Saber Agora Eu Acho Que Precisa De Um Botão Pelo Menos Né Eu Posso Simplesmente Conectar Um No No Outro Precisa De Um Botão E É Precisa De Um Pouco De Lógica Aqui Nesse Aqui Coleta 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 Faz A Minha Broca Logo Antes Que Eu Esqueça Obrigado Interativo Que Que Eu Preciso Pra Começar Pelo Menos O Botão De Apertar Né Crata Um Botão Desse Aqui Por Favor De Ter Feito Ao Contrário Não Dá Pra Cancelar Será Que Ela Precisa De Energia Aparece Vermelha Ali É Não Tem Nenhuma Configuração Nela Com E Com E Não Tem Nenhuma Configuração Que Mais Que Mais Que Mais Serra Precisaria Fazer Mais Um Desse A Água Deu Certinho Pelo Menos Eu Quero Testar O Botão Também Show De Bola Show De Bola Joguinho Muito 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 Divertido E Eu Achei Que Eu Tava Abafando Cheio De Item Nem Arranhei O que Que É Que Vou Mandar Fazer A Serra A Serra Ainda Né Acho que Eu Precisava De Um Motor Melhor Também Motor A Combustível Eu Tenho As Baterias Guardadas Eu Tenho Bateria Para Fazer Esse Motor Aqui É Preciso De Mais Ferro Coleta A Broca Posso Usar Isso Aqui Na Mão Seria Hilário Não Não Posso Final Botão Ok 8 Colocar O Botão Aqui Para A Gente Testar Liga O Botão Não Não É Vou Tentar Ah Tá Entendi Acho que Eu Fiz Besteira Aqui Pera Gente Tira O Botão Daí Tem Que Colocar Na Própria Estrutura Não Não Reconhece Aí Tá Enchendo Acho Que Preciso De Energia Acho Que Preciso De Energia Tá Pera Que Já Vou Dar Uma Olhada Nisso Aqui Melhor Pega Pega As cores De volta Pega O botão Zinho Pega O material Faltou A serra Ia fazer A serra Uma hora E meio Um minuto E meio Tá Vamos Dar uma Arrumada Na minha Jabiraca Aqui Agora Nossa Nossa Senhora Isso Aqui Foi Sai Você Sai Você Sai Você E Sai Você Levanta No macaco Aí Obrigado Nem Cabe Aqui Essa Roda Nem Cabe Mano Eu tenho Que desmontar Isso Aqui Inteiro Deixa eu Colocar Esses Lixos Aqui Ah Quando Fica Assim Desaparece Esse Foi Meu Erro Faz Assim Cinco Aí Pronto Assim Não Desaparece Não Não sei Nem Por que Eu Estou Guardando Isso Eu Acho Que Eu Não Posso Usar Esse Pneu Aqui Não Não Dessa Maneira Que Tá Aqui Ele Encaixou É Por Isso Aqui Radinho Tá Tocando Peraí Deixa eu Saí Daqui Eita Veio O olho Do cara Pelo Lado Ao Contrário Até Medo Aí Tira Essas Tranqueiras Daí É Mais potência Nesse motor Acabou o combustível Aí Mano Agora Vixe Agora sim O bagulho Tá rápido É Claro que Ia tombar Tava na cara Que ia tombar Vixe Agora o negócio Tá pesado Não consigo Destombar Mais na Barreta Não Consegui Hum Eu posso carregar O meu Meu robô Ali Deixa eu ver Tá ocupado Ainda Ok Agora eu tenho a serra Não posso colocar Na verdade Acho que eu posso Mas Não tem espaço Se eu Vem pra cá E se eu Inverter Isso aqui Colocar Aqui Tem algum Material de Construção Na mão Madeira Sete Peraí Que tá Posição Errada Aí Vai tombar Pra trás Com certeza Isso lembra Muito Astronir É Não tem como Sair do lugar E assim Sai Esse motor É Extremamente Fraco Agora eu tenho Certeza Diz Ok Preciso De Motor Eu coloquei O negócio Ali Pra poder Fazer Água E não Adiantou Nada Porque eu Acabei Não fazendo Água Tá Deixa eu Tentar Botar Essa bomba Pra funcionar Aqui Aí eu Já volto Calma Aí Bom Então Galera Duas Coisas Primeira Coisa Eu não Consegui Carregar Aquela Agora o bicho Aqui Porque O meu Trator Tava em cima Do Do Macaco Eu não percebi Que tava em cima Do macaco Por isso que ele não andou Por isso que ele não saiu do lugar Eu tava fazendo água Aqui Que eu preciso Que é meu erro Lá Foi esse aqui Eu fiz o canhão De água Isso aqui é pra gastar água Eu preciso fazer É este aqui A bomba Vácuo Só que eu ainda preciso De um bloco Desse aqui Que eu tava indo Buscar água Pra fazer Aí craft Fazer um bloco Desse pra fazer O meu O meu canhão A vácuo Nunca ia dar certo Nunca ia funcionar Eu fiz alguns blocos Lógicos Aqui também Já Pra depois Eu dar uma olhada Neles Esse aqui Vamos ver o que eles tem De bom Eu posso escolher O que eles vão ser Porta E Porta O Porta XO Não E Não O E XNOR Beleza Beleza Todos os gates Vamos dar uma trabalhada Nisso depois Agora não Calma Agora eu preciso Fazer a bomba Cadê Essa aqui Craft Um minuto e meio Beleza Enquanto ele vai fazendo Ali Eu já deixei Meio que preparado Essa bomba Esse canhão Aqui Depois eu vou usar ele Com certeza Mas não vai ser agora Caramba Que vacilo Deixa eu deixar ele aqui Já perto das coisas De plantação Olha Gastei tudo Que eu tinha E eu achei Que eu estava Estourando Vou pegar Esse enrolamento Aqui Quanto falta Ainda falta Um minuto Tá Eu preciso Já ir Mexendo Nesse bicho Aqui Colocar ele Um pouco Mais pra cá Na iluminação Aí Deixa eu colocar No macaco Ok Tem que tirar Essas duas lâmpadas Aqui Tirar um bloco A mais Isso aqui Aí beleza Como é que eu vou fazer Pra ligar Tem que colocar Isso aqui Enrolamento Vai ficar torto Calma aí Gente Calma aí Calma aí Será que assim Funciona? Isso Vai ligado Lá no motor Ah Esse motor Não entra Mais conexão Tá O que eu faço Quando chegar lá Eu desconecto E conecto Vou precisar De mais material Pra fazer Mais motor Aí Coletar Vamos testar Essa bomba Aqui logo Fiquei curioso Tô com sede Dá pra beber Essa garrafinha De água Acho que não Isso aqui Encaixa Não vira pra baixo Porra Não vira pra baixo Mas vou colocar Dentro da água Direto Só de sacanagem Ih Rapaz Errei Aqui a posição Ah Invertido Não tá enchendo ainda Vamos ver se agora O botãozinho Sozinho Funciona Sete Põe o botão Aqui Sexte botão O que é que não conectou Sexte botão Aí Aí mano Agora sim Ó lá o vácuo Puxando Aí Aí pô Agora sim Dá pra beber Essa água Não né Sete Não Não dá pra beber Show de bola Eita Tirei tudo Não era pra ter tirado Vamos lá Tira do macaco Sobe no frator Tinha pedra Aqui pertinho Cadê Mano Agora tá muito mais suave De Dirigir esse troço Aqui Era horrível Era horrível Aquelas Ali em cima A pedra Já achei Agora vai Agora vai Dificuldade Marcelo Aí Encosta aí Deixa eu testar Esse troço aqui Quero ver se funciona Desconecta Isso aqui E conecta Este aqui Vai mano É preciso de outro motor Esse motor aqui Não vai dar mais Esse motor aqui Ele já Não tá pegando Ah tá sim Aí Aí E agora Se eu refinar Isso aqui Oh 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 Tô tomando dano Putz Se eu refinar Isso aqui O que que eu ganhei Haha Bloquinhos de pedra Deixa eu refinar Esse outro aqui Também Muito bom Show de bola Tô curtindo Tô curtindo É Não é pra você Ficar com sede Agora não Peraí Deixa eu Lugar aqui De volta Aí Tá invertido Já gostei Já gostei Já gostei Voltar pra base Preciso farmar mais item Pra melhorar Essa minha broca Só que vai um combustível Lascado É pra esse lado Aqui é É Já vi ali Quase Quase nada Ah não Vai falar Vagabundo É É mestre Tá atirando Vai me atacar No momento Que eu tô Vulnerável Eu nunca Fico vulnerável Já tava Preparado Pra guerra Já fica Virado Pra lá Ok Ok Bora Desconectou Alguma coisa Aqui Filha da mãe Nossa Que negócio Chato Eu não posso deixar Passar Farming Não pode deixar Passar Metal É importante Nice Cadê meu trator Alô Ali Desconectou Aqui Desconectou Desconectou Nada Não Aconteceu Que que tá Virando Sozinho Quebrou Meu volante Conecto Aqui Conecto Aqui Os dois Tão Põe Ao lado Aí Voltou Normal Poxa Que doideira Ih Tá invertido Peraí 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 Boa Vambora Não esquece Esse bicho Vem Ah não Mano Entra no caminhão Ele não vai Entrar no caminhão Porque ele tá Com fome Bom Beleza Aproveitar E vou finalizar Esse episódio Por aqui Deu bom Né Preciso só Farmar um pouco Mais agora Pra fazer Um pouco mais Brincar um pouco Mais com esses Itens aqui E provavelmente No próximo episódio A gente já Já vai fazer Umas graças Já Porque agora Eu tenho Bastante item Disponível Né A gente se vê lá Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau